Olá, Tutamé está ao vivo nesses tempos de pandemia aqui nos nossos estúdios quarentênicos, a Eleonora, o Rodolfo e hoje a gente vai trazer uma mensagem especial para você, um manifesto que recebemos há pouco da Internacional Progressista. A gente já vai contar um pouquinho mais sobre o que é isso e vamos fazer a leitura desse texto aí, dessa organização que reúne democratas do mundo inteiro. Antes, porém, a gente quer aqui mandar o nosso grande abraço, a nossa solidariedade ao Guilherme Boulos, que foi candidato à presidência da República pelo PSOL. É um grande combate, é um dos líderes nacionais do movimento do sem teto, dos trabalhadores sem teto e um grande combatente da democracia, defesa das melhores condições para o nosso povo, melhores condições de vida, de trabalho para o Brasil, para um Brasil democrático, um Brasil justo e ele vem recebendo, recebeu nas últimas horas aí uma série de ameaças de morte que vem sendo espalhadas por grupos bolsonaristas. Disseram a mensagem compartilhada por grupos bolsonaristas nessa quinta-feira, segundo reportagem publicada pela Mônica Bergamo, da Folha, diz essas mensagens aí, domingo vamos atirar em todo o bairro até acertar ele. Essa mensagem está sendo espalhada em grupos bolsonaristas e Boulos já levou a denúncia à polícia, exigindo que sejam tomadas providências imediatas. A mensagem essa foi publicada originalmente em um grupo intitulado Armas SA Sudeste. E tudo, e essas mensagens, ameaças de morte aí contra Guilherme Boulos ocorreram exatamente na sequência, logo depois, de ele ter, ele como líder aí do movimento do sem teto, colocado nas suas páginas em redes sociais o anúncio do apoio da frente do povo sem medo, a manifestação pela democracia e contra o racismo que vai ocorrer domingo à tarde na Avenida Paulista em São Paulo. E ele colocou que as ruas são dos democratas, ir às ruas é um direito da democracia e o povo vai lá se manifestar sim. Então já houve essa tentativa de intimidação aí por parte desses grupos que se escondem, né? Se escondem no anonimato e houve também a reação do Boulos a quem a gente manda nosso abraço e a nossa solidariedade a solidariedade total aqui do Tutameia. Bom, dito isso, vamos aqui para o nosso programa aqui da noite agora, em que a gente vai fazer um tema muito correlato, né? Porque é um manifesto pelo desarmamento, né? Então, antes de falar do manifesto, o que é Internacional Progressista? Internacional Progressista é um grupo de intelectuais, de políticos, de ativistas que está se formando, lançou um site recentemente, já tem se reunido. Desse grupo fazem parte Noam Chomsky, o Celso Morim, a Naomi Klein, o Yenis Varoufakis da Grécia, enfim, vários intelectuais e políticos que querem debater a questão do mundo da maneira progressista, de uma visão progressista do mundo. E hoje saiu o manifesto, né? Assinado por alguns integrantes desse movimento, alertando para a situação mundial que está ficando cada vez mais aguda por conta até, por conta da pandemia, né? E juntando com isso a questão das manifestações, da violência policial e das manifestações que isso tem gerado pelo mundo e aponta a necessidade de se discutir o desarmamento, né? Desarmamento do mundo inteiro. Então, a gente achou importante passar essa informação para vocês e vamos lá, Routor. Então, vou fazer a leitura aqui do manifesto da Internacional. O manifesto é mais uma nota pública aí, né? Uma sobre conjuntura da Internacional Progressista. O título é Solidariedade significa desarmar o sistema no mundo inteiro. E o texto? Um novo movimento de solidariedade está surgindo. De Los Angeles a São Paulo, de Minneapolis a Londres, Black Lives Matter. Vidas negras importam. É um grito e uma reivindicação em todo o mundo. A mensagem desse movimento é muito simples. Parem de matar as pessoas negras, seja em suas casas, nas ruas ou atravessando os mares em busca de refúgio. Mas, em sua simplicidade, contém a semente de uma transformação radical em nosso sistema global. A da revolta contra uma máquina de despossessão racista para abrir espaço à libertação coletiva e comunitária em todos os lugares. A última década testemunhou uma virada brusca em duas direções aterrorizantes. Autoritarismo estatal e recrudescimento da repressão violenta. Uma nova corja de autoritários ignorou a cooperação internacional em um retorno à ideia de Estado-nação e seus antigos mitos de sangue e solo. Um novo conjunto de tecnologias de vigilância nos deixou ainda mais rendidos, endurecendo e militarizando o controle do Estado sobre nossas comunidades. O início da pandemia do Covid-19 nos forçou ainda mais ao isolamento fechado, introduzindo, em alguns casos, a ameaça de um Estado permanente de exceção e da lei marcial a ele ligada. Movimentos de protesto ao redor do mundo estão nascendo e se ampliando. Nas ruas de Santiago, jovens chilenas se manifestaram contra as condições de pobreza, precariedade e brutalidade policial generalizadas. Por toda a Índia, milhões de ativistas enfrentaram o racismo e a violência antimuçulmana do governo Modi. No Líbano, os manifestantes desafiaram o lockdown para exigir seus direitos básicos à alimentação, à água, à saúde e à educação. É nesse contexto global que os protestos irromperam por todo o território dos Estados Unidos. E, no entanto, há algo de excepcional neles. Expõem uma profunda fissura na doutrina do excepcionalismo americano. Não podemos ignorar a hipocrisia particular da hegemonia estadunidense que se gaba ao mundo de suas missões cumpridas e liberdades concedidas, enquanto oprime suas populações negras e nativas em suas próprias casas. E não podemos ignorar a abertura que esses protestos criaram para rompermos com esse poder hegemônico e avançarmos em direção ao mundo descolonizado e multipolar. Uma abertura é uma abertura, não uma garantia. As cenas que emergiram desses protestos internacionais são as de um sistema em ponto de ruptura. Mas não há garantias a respeito da direção a que essa ruptura levará. Seria um grave erro nosso subestimar as forças reacionárias e sua capacidade de aproveitar a oportunidade atual para fazer avançar sua visão repressiva de lei e ordem, tal como Trump tuitou sucintamente. Nosso desafio, agora como sempre, é organizar a luta, transformar essas expressões espontâneas de solidariedade em um movimento internacional duradouro para combater as instituições da violência estatal racista, bem como investigar as violações de direitos humanos por parte dos departamentos policiais dos Estados Unidos, seu sistema prisional e seus militares. Foi para isso que fundamos a Internacional Progressista, para fazer da solidariedade mais do que um slogan. Marchas em cidades como Auckland e Amsterdã mostraram ao governo dos Estados Unidos que o mundo está assistindo. Mas testemunhar não é suficiente. Nossa tarefa é demonstrar as formas pelas quais nossas solidariedades podem superar fronteiras para dar apoio significativo às pessoas que travam batalhas desiguais em milhares de lugares de todo o mundo. Isso significa aprender com as lutas de cada população contra a violência estatal, como no caso dos ativistas libaneses que compilaram um kit de ferramentas para manifestantes em todos os Estados Unidos. Isso significa fornecer recursos, sempre que possível, para apoiar as vítimas da violência policial e suas famílias. Isso significa identificar nossos respectivos papéis nesse sistema global, onde quer que vivamos, e fazer justiça em nossas próprias comunidades. Nem todas as solidariedades são iguais. Por muito tempo, expressões de repúdio ao que acontece lá longe funcionaram como cortina para ignorar, dispensar e até minimizar a violência cotidiana que acontece localmente. Os europeus que marcham para defender a polícia de Minneapolis podem exigir que seus próprios governos cortem o financiamento da Frontex, a autoridade fronteirista da União Europeia, a autoridade fronteirista da União Europeia, responsável por pushbacks e deportações ilegais ao longo de todo o Mediterrâneo. Aqui deve ter havido um erro de tradução, não. É contra, né? Para combater, os europeus que marcham para combater a polícia de Minneapolis podem exigir que seus próprios governos cortem o financiamento da Frontex, a autoridade fronteirista da União Europeia, responsável por pushbacks e deportações ilegais ao longo de todo o Mediterrâneo. O mesmo se aplica na direção oposta. A expansão do Império Norte-Americano, através do financiamento ilimitado de seu complexo militar-industrial, ricocheteou para a terra natal, armando as forças policiais locais com os mesmos equipamentos que os Estados Unidos empregaram em suas intermináveis guerras no interior. Para que os protestos nos Estados Unidos dêem origem a um novo sentimento de solidariedade entre seus cidadãos, é preciso que se estendam a todas as populações que sofreram com a agressão imperial americana e sofrem com a manutenção de suas ocupações, especialmente em direção a aquelas populações nativas em cuja dispossessão a própria nação foi fundada. A infraestrutura do policiamento racista já é internacional. As agências policiais americanas são treinadas pelas forças armadas israelenses. Os produtores de armas dos Estados Unidos fornecem seus produtos para polícias em todo o Brasil. Empresas americanas equipam o governo indiano com tecnologia de vigilância. E os métodos americanos de strop and frusk, que é parar e dar uma busca na pessoa, fazer uma revista na pessoa, em bairros de minorias, foram exportados mundo afora. A tarefa de nossa internacional progressista é fazer um balanço dessa infraestrutura internacional, ouvir os ativistas e organizadores que dedicaram suas vidas a essa luta e trabalhar com eles para desarmá-la, tijolo por tijolo, dólar por dólar, departamento de polícia por departamento de polícia. Bom, tem aqui uma série de assinaturas, nomes como os que a Leonora citou, vou citar alguns aqui apenas, Noam Chomsky, Gael Garcia Bernal, Celso Amorim, Yanis Varfax, Alícia Castro e muitos outros aqui ativistas, combatentes da democracia, intelectuais, políticos, gente que trabalha na área de cultura e também nos partidos, nos movimentos sociais, que integram a Internacional Progressista. Isso. Então, a íntegra desse manifesto você encontra lá no Tutameia, né? Isso. No nosso site, o tutameia.jor.br. E os nossos vídeos, você sabe, estão aqui na nossa página no Facebook e no nosso canal de vídeo no YouTube, o Tutameia TV. Ah, a gente também tem um grupo de amigos do Tutameia no Facebook. Visite lá, se inscreva, enfim. Converse com os outros lá, já tem uma turma grande lá. É a Mix com o X do Tutameia. Tá certo. Tá bom? Tá bom, pessoal. Então é isso, boa noite aí. Vamos ficar atentos. Mais uma vez, um grande abraço ao Boulos aí e ficar atento que a direita fascista tá nervosa porque tá se sentindo acuada, tá vendo o crescimento do movimento democrático em todo o país. Muita gente que moca dos manifestos, mas esses manifestos pela democracia, contra o fascismo, somos 70%, enfim, todos os manifestos que estão surgindo, eles estão reunindo um número muito grande de gente e estão movimentando a sociedade, trazendo para o fronte da batalha a luta aí pela democracia, pela unidade dos brasileiros, contra a destruição do país e contra a morte que tá sendo promovida, realizada pelo governo Bolsonaro no Brasil. E é isso, gente. Um abraço, boa noite. Boa noite.